Monitorando os berçários de tartaruga. Apesar da flagrante violação, ainda existem veículos automotores e ciclomotores trafegando sobre a faixa de desovas. Falta de recurso humano, falta de treinamento, falta de gestão, algo nos intriga. Porque essa violação, como podemos ver, várias marcas de veículos sobre a faixa de berçários, constitui um crime municipal, estadual e federal. 3h21 da manhã de 16 de junho de 2016. Monitoramento de desovas de tartaruga.